Aviso, essa é uma continuação, então caso não tenha visto o vídeo anterior, recomendo que o veja antes de continuar. Tenha um bom vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Sim, eu vim bem longe da toca, já aproveitei para aumentar um pouco o território, e eu estava procurando os Elks, que são servo canadense, e aqui estão eles, e é uma manada bem grande, e quando as manadas são grandes, elas se assustam mais fácil. Olha só, aqueles mais à frente já saíram correndo, mas eu vou pegar essa daqui que está mais invocada, por causa que normalmente isso quer dizer que ela está com a vida baixa, e realmente ela estava com nada de vida, nesse jogo os servos quando eles estão com a vida baixa, eles não conseguem correr, e param para te atacar. Música 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 Não durou nada o ataque, era um lobo só e o Brisa saiu correndo atrás dele? Música Música De novo, tudo ficou coberto de neve em dois segundos, isso deve ser a Elza passando aqui, atirando gelo para tudo quanto é lado. Música Música Eu realmente estava esperando mais ataques nessa gameplay, mas acabou que está tudo bem parado, tipo, os predadores eles atacam, os filhotes eles obedecem, e o ataque acaba de pressa, Música 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 Vou aproveitar e vou pegar esse coelho que não para de correr perto da toca. Eu fui cuidar um pouco do território e já aproveitei e estou trazendo um lanchinho para os filhotes. Que, na verdade, eu que vou acabar comendo esse coelho por causa que os filhotes não têm força para mastigar. Olha só, o Brisa amanheceu com fome. Não é à toa, eu normalmente maltrato bastante meus mates nesse jogo. Como eu priorizo alimentar a Viva e os filhotes? Porque, né, se a Viva estiver mal, ela não vai conseguir caçar. E se ela não conseguir caçar, os filhotes não vão ter comida e aí vocês já sabem. Por isso que eu gostaria muito que o mate, ele fosse caçar sozinho mais nesse jogo. Na versão antiga, eles caçavam mais. Aonde que o Brisa está indo? Ele está indo caçar sozinho só porque eu falei. É, só que agora eu não quero que ele vá agora não. Aonde que o Brisa está indo caçar sozinho? 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 Aonde que ele vai se arrastrar sozinho? Eu acho que eu já vou encerrar o vídeo, obrigada a quem assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o like. Esse é o papo de sempre e, realmente, muito obrigada por assistir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho